salve salve pessoal do igreja e sejam amigos para mais um vídeo galera hoje vou gravar de novo Delonte Rosa e Casa na Árvore galera eu vi que vocês gostaram muito do vídeo e eu vim fazer isso e eu vim fazer isso de novo eu esqueci de uma coisa aqui que isso pronto agora o espelho o espelho custa quanto nossa não tenho dinheiro suficiente mas tá bom mas tá bom mas tá bom mas tá bom vou mandar ele assistir tv junto o espelho 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 O calado vai demorar muito 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 O calado vai demorar muito